Alô, Zezé Oi, pode falar Minha filha, você desligou o telefone e não quer falar comigo por quê? Eu não desliguei não, minha filha, eu tô te dando minha roupa Zezé, deixa eu te explicar, minha filha Você pode tratar então essas coisas do seu sobrinho, Zezé? Você pode tratar isso dos seus sobrinhos? Olha só, minha filha Deus faleceu em 1975 Olha quantos anos mais que ele faleceu O pai dele que faleceu há tanto tempo, o pai dele eu sei que eu conheci o pai dele O pai dele vinha aqui em casa, trazia umas coisas, umas feiras Isso eu já conhecia, agora que ele morreu, não Deus, você tá escondendo alguma coisa? Você tá ficando com a herança do meu marido? Como é que é? Eu ficando com a herança do meu marido? Sim, minha filha, você tá ficando com a herança do meu marido Deve ser outro, é Deus Não, 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 Zezé, Zezé, é Deus, só tinha um Filho de Mozinho, só tinha um Irmão do Eminho, irmão do Elson Irmão do Eminho, irmão do Elson Irmão do Elson Os irmãos deles e outros irmãos, eu conheço os irmãos dele e os outros Edinho, o Elson, conheço essa gente Já morreu também, minha filha Pois é, tá vendo? Você tá matando esse povo todo? Você tá matando as pessoas Pra ficar com a herança Eu tô matando? Tá matando, sim, senhora Você tá matando sua descarada Tá matando as pessoas, rapaz Olha, descarada é tu Ô, você me respeite Porque eu não tenho nada a ver com isso Ô, você me respeite, sua vadia Você me respeite E você também me respeite Porque você me sigou primeiro Você tá matando as pessoas Você tá matando as pessoas Você tá matando as pessoas Eu vou ir na João Eu vou ir na rua João Romero Olha, eu já sei onde é a casa que você mora Na rua João Amélio, eu já sei a casa João Romero Eu vou ir aqui, minha filha Vem aqui pra você ver Eu vou ir tomar essa casa Que essa casa não é sua Você matou meu marido Matou o meu genro Matou meus cunhados Pra ficar com herança Você é irmã dele de criação Ou é uma bandida? Ó, gente Que coisa Eu acho que você tá enganada Não, não tô enganada Olha, Zezé Olha, Zezé Eu até acreditei que você fosse uma pessoa boa, minha filha Eu tava dando graças a Deus Que encontrei um anjo na minha vida Mas parece que o que eu encontrei foi o diabo Você é o diabo de pessoa Que perturbação é essa, rapaz? Ah, eu que sou o diabo? É, é, o diabo Vem aqui, então O quê? Vem aqui Que você vai ver que é um diabo Você vai me bater, sua sujeita? Você vai me bater, sua sujeita? Não sei Não sei o que eu vou fazer com você, não Ah, sua descarada Você quer me matar, né? Que nem matou o meu marido Descarada é tu Olha, descarada é tu Descarada é tu Sua leviana Leviana é tu É tu, é tu, sua sujeita Você não me respeita e não destaca Você tem que me respeitar, minha filha Porque eu não falei nada de mais com você Você tirou a casa que pertence aos meus filhos Essa casa de Adeus é minha Mozinho, quando fez essa casa É mesmo? É, mozinho, quando fez essa casa Fez pra mim e pro meu filho Pros meus filhos Ele disse que tinha É mesmo? Sim Oh, meu Deus do céu Você pode se picar daí Se pique daí que não lhe pertence Tá bom Já tô me picando daqui Você vai tomar no seu cu, filha da puta Entendeu? Ué Vem aqui, vem aqui na minha porta Falar comigo Ué, que ousada Você tem uma vergonha na sua cara Você tem um cu pra ele É uma vergonha Você tem uma vergonha na sua cara Me mandando tomar nesse lugar feio Zezé Você gostava de cu? Não, você que dava o furico pra ele Que eu sei, né Você levava no furico É mesmo? É Por isso que você não engravidou Que só fazia no furico Eu te disconjuro, diabo Te disconjuro Que essas conversas desgraçadas Oxente É, rapaz Olha só, rapaz Você dava o cu pra ele É problema seu Que isso, Zezé? Que conversa é essa? Ainda pagava o boquete Oi? Tá me destratando, né Que eu lhe tratei muito bem Peraí, né Que eu lhe tratei sempre bem Eu quero saber que você tem que me devolver a casa Me devolva essa casa Eu vou lhe Ela já alugou Ela já alugou uma parte Ela mora na outra Você, eu tô sabendo que você alugou a outra parte Montou um brega na outra parte Fez um brega E tá cheio de puta no outro lado Pra tirar essas putas daí Essas quengas daí Cheio de puta? Sim, cheio de puta Que você botou um monte de puta aí do outro lado Fez uma extensão da casa Eu tô sabendo tudo, Zezé Tô sabendo de tudo É mesmo? É, eu sei de tudo, minha filha Tá cheio de puta aqui Puta, e você tá cobrando muito barato pelas putas Você é a cafetina das putas Eu tô cafetina das putas É Sua descarada velha Descarada velha é tu, filha da puta Ô, Zezé Zezé, você não me xingue Vem aqui na minha casa Vem, vem me enfrentar aqui Se tu é mulher mesmo Você não me xingue, sua sujeita Sujeita safada Sujeita é tu E ele não ia ficar contigo, não Porque solta a falinha aí Tá vendo que ele para aí, filha da puta Olha Paraibana Tá me chamando de paraibana, sua nojenta Ela é do Maranhão Ela é do Maranhão E você é do Maranhão É do Maranhão Paraíba mesmo Pera tua voz aí Tu é paraíba, sim E você é do Maranhão Que ele também Que ele ia dizer que você é do Maranhão É uma rafeira do Maranhão Uma rafeira É mesmo? Não diga Ô, meu Deus do céu Ai, mundice Ai, mundice Ai, mundice Te diz com juro, Dião E mundice é o caralho A puta que pariu Olha só Vem aqui na minha casa Então, você vai ser Filha da puta Se respeite, seu velho Só que tem puta Se eu sou a Cristina Vem aqui Sua velha descalada E você deve ser puta velha Porque pela tua voz aí Você é bem velha Filha da puta Ô, Zezé Não me trate assim não, Zezé Você me respeite, rapaz Então me trate bem, minha filha Olha só Bate pra porra Não liga mais Eu vou na sua porta ali Quebrar toda no pau Vagabunda Vou lhe quebrar toda no pau Tua vagabunda Vem aqui Cascadura Eu vou pegar um homem Eu vou pegar um homem Eu vou pegar um cara Do mundo Tudo isso Vai embora Pedindo aqui Cascadura de homem Cascadura de homem Ela chameia soco de bandido Viu Manda o fubá Ela chameia soco de bandido Se você for Vai botar os bandidos aí Eu vou botar dois cigarros Pra dar uma surra Tirar seus dentes Sua banguela Manda Manda vir aqui Manda vir Só vê a banguela Que descarada, rapaz Banguela é tu Filha da puta Olha, você me respeite Você me respeite, rapaz Você tá me xingando demais Se você tá velha aí Vá pra merda Não liga mais pro meu número não Olha que ousada Que velha descarada Vou trocar o número Por sua causa, filha da puta Vai mudar de número Mas você é onde você mora Eu sei onde você mora Sua sujeita Eu tô chegando aí Você chama de um mole Vem aqui me encarar Vem aqui Olha Não aguenta nem o peito Tá caindo com essa briga Espia só Vai se criar, rapaz Não aguenta o quê? Não aguenta nem o peito Não aguenta nem o peito O peito não aguenta tu Vou peidar na tua cara Filha da puta Vem aqui Você me respeite Você me respeite, sujeita Você me respeite Sujeita, digo eu Vem aqui Vou peidar na tua cara Me esquece que eu existo Não vou esquecer não Enquanto você me devolver a casa A casa não é sua Derruba a casa Fala que tu vai tratar a justiça então Derruba a casa? Justiça nada Vou derrubar a casa Vou derrubar essa casa Bota a casa no chão Você vai morar na casa dos cachorros Isso porque você é irmã do rapaz Você não mora na casa dele? Você é irmã Porque você é irmã de Adel Você vai morar na casa dos cachorros Porque se você não fosse nada dele Você era pra rua Você era pra rua Você matou o velho Matou o Jorge Matou todo mundo Entendeu? Matei todo mundo pra ficar com herança Isso aí Minhas filhas E matam você também Olha a sua vagabunda E seus filhos também Vai matar meus filhos? Olha Jorge Fala aqui Jorge, vem cá Jorge Vem aqui falar com essa desgraçada A gente vai matar O que? O que que se passa aqui? O que que se passa aqui? O que que se passa aqui? É, Zezé O que que é? Você tá xingando a gente por quê? Eu não tô xingando não Sua mãe que me xingou Não é assim não A senhora tem que se respeitar E olha só Não liga mais a minha casa não Porque não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver com isso Se você foi mulher dele Se não foi Se tem filhos com ele Se não tem Eu não tenho nada a ver com isso A casa do meu pai Vou ir buscar a casa do meu pai A casa do meu pai A casa do teu pai? É Oh meu Deus A casa do meu pai E você vai me devolver Eu já tô de maior Eu vou te processar Viu? Eu vou entrar com o trator aí Botar tudo pra baixo Pode processar, meu filho Pode processar Não tá sabendo que você Montou aí um poteiro aí Você fez outra parte Eu fiz um poteiro aqui É É isso mesmo Eu sou a quenga Olha Tô em vergonha Se respeite Processo de cu é rola O que? Pera ainda Deixa que eu falo com ela Deixa que eu falo com ela Deixa eu falo com ela Cleiton Deixa eu falar com ela Cleiton Olha Olha Zezé Você respeita o meu filho Viu? Adeus se eu estivesse vivo Ele não ia gostar Saber que tá maltratando O seu sobrinho Você respeita o seu sobrinho Querendo ou não Ele é seu sobrinho É mesmo? Respeite ele É minha tia Eu sou filha de criação Minha filha Eu não sou filha legítima Mas tem que respeitar Que eu sou Querendo ou não Então a senhora não tem direito a nada aí A senhora não tem direito a nada A senhora matou meu pai Tá bom Matou meu avô Então venha pegar tudo aqui Venha Matou meu tio pra ficar com herança A senhora não pode fazer isso Vou te denunciar É Vou te denunciar no balanço geral É Tá bom Sua safada Vem aqui Toma a casa Vem aqui Zezé O que que é? Se acalme Que eu tenho uma coisa pra falar pra você Se acalme Zezé Você pode me dar umas coisas Mais engraçadas Que pode ter acontecido Nesses últimos trotes É mesmo? Você caiu no trote Zezé É? Você caiu Exatamente Você tá participando De um trote mulher Você tá ficando Doida aí Que trote é esse? Olha Foi seu sobrinho Ou foi seu neto Não sei Douglas Que mandou pra você Com a mãe dele Dona Vera Douglas não é meu neto Douglas é filho Da Vera Pois Mandou pra você Esse trote Pode uma coisa dessa? De cá de Portugal Ela tentando aí Agora com o perninho Ah tá Vera Não fique Zezé Fique descansada Tá bom Não existe neto nenhum Não existe herança nenhuma Não existe nada Não existe nada Minha filha É só brincadeira Tá bom E você conseguiu Me dar entretenimento Obrigada Pela sua participação Não Eu não tô suando Eu não quero encostar Na minha pele O que minha filha? Não Eu tava falando Com a moça aqui Você tá Você tá Fica surda Zezé Você tá Me xingando Toda agora Agora quer ser Minha amiga É Oh meu Deus Você não falou Que é trote Pra essa mãe É trote Beijinho Viu Obrigada Obrigada Zezé Eu moro em Lisboa Já 22 anos Mas eu sou da Bahia Ah tu moro em Lisboa? É Eu sou da Bahia E o programa rola Pela internet Aqui no Youtube Monique Mon Vai lá assistir depois Meu Deus do céu Menina Zezé Eu tava muito preocupada contigo Achei que você pudesse se infartar Mas me disseram que não Que eu podia brincar com você Que era de boa Ah tá Não Eu brinco na boa Sim Não Não leva as coisas muito Mas eu fiquei preocupada Porque Porra Você falou muita coisa aí Que Entendeu? Eles que passaram a informação Da ainda agora né? Foi eles que passaram a informação Agora Eu não sei de nada Eu sou Eu voz escura Quando faço trote Eu não sei da vida das pessoas Eu não conheço Quem me passa as informações É quem participa Então Falou do nome do seu sogro Falou do nome da sua rua Falou do nome Que sua casa foi dividida ao meio Que você desmembrou a casa Então tudo isso foi eles que me passaram a informação Aí eu só vou e boto o linho na fogueira Entendeu? Obrigada Viu Zezé? Nada querida Um abraço Um abraço Te amo Fiquei muito feliz de poder falar contigo Fiquei muito feliz Obrigada Desculpa a brincadeira Beijo Nada Beijo Fiquei muito feliz da você Música